Oi, pessoal! Vira e mexe tem gente reclamando da qualidade das chamadas no Google Meet. Ou a conexão fica caindo toda hora, ou a imagem fica travando durante as reuniões. Bom, agora existe uma ferramenta dentro do próprio aplicativo que promete ajudar a identificar onde está o problema. E é isso que eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Bom, pra quem ainda não é inscrito, aproveita o comecinho desse vídeo pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui pelo menos 3 vezes por semana. Bom, e se você ainda não conhece, dá uma passadinha no nosso site ondeuclico.com.br Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. Bom, pessoal, a ferramenta que eu vou mostrar pra vocês ela está disponível tanto nas contas pagas quanto nas contas gratuitas. Eu vou utilizar aqui a minha conta pessoal pra mostrar pra vocês como encontrar essa ferramenta que faz um diagnóstico do que está acontecendo com a sua chamada no Google Meet. Então você vai começar uma reunião normalmente, iniciar uma reunião instantânea, aí você clica em participar agora e pronto, a sua reunião já está acontecendo aqui. Pra identificar o problema, como é que você faz? Você vai vir aqui nos três pontinhos e vai clicar em Ajuda e Solução de Problemas. Ele vai abrir essa tela aqui com algumas informações. Então aqui ele já traz o número da reunião, né, o código que você passou pros seus colegas, pros seus alunos e aqui ele traz, olha só, estabilidade da rede. Se você perceber áudio entrecortado, distorcido ou vídeo desfocado e congelado, é possível que sua rede esteja instável. Então ele já traz essa dica aqui pra vocês. Aí ele dá umas dicas gerais, ó, se você estiver usando Wi-Fi, aproxime-se do roteador. Evite atividades que usem muito a conexão da internet, como jogar o videogame, né, o videogame online, isso acaba prejudicando aí a qualidade da sua banda larga. E aí ele traz aqui, ó, atraso na conexão. Ele tem um relatório aqui dos últimos cinco minutos. Se vocês clicarem aqui nesse ponto de interrogação, tem uma dica aqui. O atraso de conexão, que é chamado de RTT, mede o tempo de envio e recebimento das informações de áudio e vídeo na nuvem. Uma grande variação ou valores acima de 300ms reduzem a qualidade da chamada. Então ele tem aqui, ele tem um gráfico que vai passando aqui ao longo da duração da sua chamada, e ele já traz aqui essa informação. Atraso na conexão tá em 53ms, e ele diz que o valor recomendado é menor que 300ms. Então a minha conexão aqui, ela tá ok. À medida que a sua conexão vai variando, se ela for superior a 300ms, com certeza você vai ter algum problema ou no áudio ou no vídeo da sua chamada. Aí ele tem mais uma informação aqui, carregamento do sistema. Se você perceber demora no tempo de resposta, áudio entrecortado ou vídeo desfocado e congelado, talvez o sistema esteja sobrecarregado. E ele tem dicas gerais aqui, ó. Feche as guias do navegador que não forem necessárias. Às vezes a gente tá trabalhando aqui com o Google Meet, e tem o PowerPoint aberto, ou tem outra aba com o site. Enfim, isso acaba carregando, né, deixando o seu sistema muito sobrecarregado. Tá vendo só? Então isso pode causar uma certa lentidão e até o travamento da sua chamada. E olha aqui a outra dica, olha. Feche outros aplicativos em funcionamento no computador. Então não só os que estão relacionados ao navegador, né, ao Google Chrome. Então se você de repente tem um Word, um Excel ou outro aplicativo qualquer aí no seu computador, às vezes até aqueles aplicativos que prometem desfocar o fundo, né, colocar um fundo virtual, isso acaba utilizando muito da memória do seu computador. Então se isso daí estiver aberto e estiver atrapalhando a sua conexão, é bom fechar. Mas aqui embaixo ele traz, olha só, o uso da sua CPU. E mais uma vez tem o pontinho aqui de interrogação. Olha só, todos os programas abertos no computador compartilham a CPU, que é o processador da sua máquina. O uso elevado da CPU indica que talvez você precise fechar alguns deles. Então olha só, ele tem um gráfico aqui que vai mostrando passo a passo, né, ao longo aqui da minha chamada, qual é o uso da minha CPU, do meu processador, durante a minha reunião. Então à medida que eu vou usando mais, ele vai mostrando aqui, olha só, aqui eu estou usando 26, 41. O pico de uso aqui foi em 83% da minha CPU, aqui ó, no comecinho da minha chamada. Aí ele foi caindo e depois foi se estabilizando. Aqui teve o pico novamente de 59. Então quanto mais perto do 100% aqui estiver esse gráfico, mais a CPU do seu computador está sendo usada. Então consequentemente o seu sistema tende a ficar mais lento. Agora se nenhuma dessas informações aqui foram úteis para vocês, e o seu sistema continua lento, as suas chamadas continuam caindo, as imagens continuam travando, é só clicar nesse link aqui, mais dicas de solução de problemas. Você vai ser direcionado para essa página aqui de ajuda do Google Meet, e ele vai te ensinar a como resolver problemas com o Google Meet. Então olha só, ele já pergunta aqui que tipo de problema você está enfrentando. E aí você tem algumas opções. Dificuldade para participar de reuniões, problemas ao apresentar a tela com a câmera, as pessoas não ouvem você nas reuniões, as pessoas não ouvem você em computadores Mac, má qualidade no vídeo e no áudio, enfim, você tem aqui uma série de soluções para alguns problemas que são recorrentes durante as chamadas aqui no Google Meet. Então eu vou clicar em uma delas aqui só para ver qual é a solução que eles apresentam. Então nessa daqui ó, problemas ao apresentar a tela e com a câmera. Aí ele já traz aqui quais são os possíveis problemas. Olha, o acesso ao microfone ou à câmera foi negado. Então vamos ver o que ele diz aqui e qual é a solução. O Meet precisa de permissão para usar a câmera e o microfone no Chrome. Você precisará permitir o acesso quando participar de uma vídeo chamada no Meet pela primeira vez. E ele já traz aqui também o que precisa ser feito. Você pode alterar a configuração para permitir que o Meet use o seu microfone e câmera. Clique no ícone da câmera, na barra de endereço, e selecione a opção sempre permitir. Então vamos ver como fazer isso? Se você voltar aqui na sua reunião do Meet, está vendo só? Você tem essa câmera aqui na barra de endereço. Ao clicar, você tem a opção aqui continuar permitindo que o Google Meet acesse sua câmera e o seu microfone. E ele já traz aqui qual é o microfone padrão e também qual é a câmera que você está utilizando. Caso esteja aqui em sempre bloquear o acesso à câmera e ao microfone, não vai funcionar. Então você tem que escolher essa opção aqui, continuar permitindo, para que você possa utilizar a câmera e o microfone durante as suas chamadas normalmente aqui no Google Meet. Aqui na lateral direita tem o Help Center, onde você pode informar um problema no Google Meet ou encontrar uma solução para problemas já conhecidos no aplicativo. Então clicando aqui, ele já mostra aqui, olha, problemas conhecidos no Google Meet. Não consigo participar das videochamadas do Meet no meu telefone Dual Chip. A solução? Desative o segundo chip ou mude para o Wi-Fi. Mais uma aqui, olha, alguns usuários externos não conseguem participar das reuniões em domínios educacionais. Então aqui ele já traz uma série de soluções para alguns problemas já conhecidos que foram relatados pelos usuários. E isso pode ajudar bastante na hora que você precisar resolver algum tipo de problema aí durante uma videochamada, durante uma aula online ou também durante uma reunião. Tá aí, a ferramenta ajuda, mas é bom lembrar que dependendo da quantidade de pessoas que estão participando da sua aula ou da sua reunião, se você não tiver uma conexão de internet acima dos 100 megas, vai ser muito difícil manter essa chamada com uma boa qualidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas e deixar um comentário, porque isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Aproveita esse tempinho para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!